Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença de acender só com C e acender com SC. Acender só com C é botar fogo, é ligar, então você pode falar ele acendeu o isqueiro pra acender o cigarro, ele acendeu o fogão pra cozinhar. Já acender com SC significa subir, progredir, então você pode falar depois de muito estudo, ele acendeu rapidamente na carreira. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro pra vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar aqui no joinha, se inscrevam no canal, é muito importante vocês se inscrevam no canal pra divulgar o trabalho e também não esqueçam de clicar no sininho pra receber o aviso dos próximos vídeos. Se tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho